Olá, meu povo querido, sejam todos bem-vindos ao nosso momento, o Evangelho do Dia. Hoje nós temos um texto muito significativo, muito importante na compreensão da missão de Jesus, consequentemente da nossa missão também, porque tudo que diz respeito ao nosso mestre Jesus tem íntima conexão com a nossa vida. Na teologia é uma regra que a gente aprende, que vai nos ajudando cada vez mais a entender a conexão que existe, né? Entre a Cristologia e a Antropologia. O que que de Jesus, aquilo que nós podemos estudar sobre o Cristo, a manifestação gloriosa de Deus no homem Jesus, né? Com toda a manifestação ao longo da sua vida, com todos os seus atos, as suas escolhas, o seu pensamento, com a nossa Antropologia. Primeiramente, vamos saber se está todo mundo ouvindo direitinho, né? Às vezes eu desativei aqui o comentário muito rapidamente. Espero que vocês estejam me ouvindo. Mas fazer essa, essa conexão é importante. O que diz respeito a Jesus, também diz respeito a nós, porque nós participamos da divindade de Jesus. Então, a nossa participação na divindade de Jesus se dá pela vida sacramental. Quando eu, por exemplo, confesso os meus pecados, quando eu comungo, quando eu participo da Eucaristia, ou quando eu tenho um contato com a sua palavra, a presença real de Jesus entre nós, eu estou vivendo, estou participando da divindade de Jesus. Então, hoje, nós temos um texto que é muito significativo. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. E, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabasses de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sedônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naaman, o sírio. Quando ouviram estas palavras, Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Esta palavra é da nossa salvação. Por que é da nossa salvação? Porque ela nos lembra quem somos. É muito interessante, minha gente, nós percebermos que quando Jesus lê este trecho, este trecho de Isaías, que é um trecho que está no Antigo Testamento, ele está vivendo naquele momento, diante de todos os que estavam na sinagoga, o cumprimento da profecia. Aquela profecia, vamos recordá-la? Aquela profecia se cumpria naquele momento em que Jesus abriu o livro, achou aquela passagem e disse em voz alta, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, né? Aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Não é lindo isso? Jesus é a atualização da profecia. Ele estava ali assumindo publicamente que ele tinha a missão de passar pela vida das pessoas, libertando-as das opressões, opressões muitas vezes religiosas. Lembra que nós já falamos aqui em muitos momentos do evangelho do dia, que ontem fizemos por meio de uma live, inclusive peço desculpas, deu algum problema no Instagram, não consegui salvar. Agora, neste momento em que estamos fazendo ao vivo e que depois, se Deus quiser, vai dar certo, deixar gravado, em muitos momentos do nosso evangelho do dia, nós falamos dos embates que Jesus viveu com o poder religioso do seu tempo. Inclusive, falávamos sobre isso ontem. O conhecimento da verdade nos liberta. Ele já dizia também isso em outras passagens. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim, dependendo da forma como o processo religioso é conduzido, ele pode provocar alienação. E quando nós estamos alienados, isto é, fora do controle, permitindo que outros nos controlem, nós podemos ficar escravizados por aqueles que estão no controle. E o poder religioso, ele é muito perigoso, muito perigoso. A gente vê isso o tempo todo, como que muitas vezes o evangelho é usado para cegar as pessoas e não o contrário. Deveria abrir os nossos olhos para o entendimento de tudo que nos cerca. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A missão de Jesus foi passar pelo seu tempo, abrindo as consciências para que elas pudessem cada vez mais estar livres das opressões religiosas e também políticas. O poder religioso e o poder político no tempo de Jesus era muito atrelado. E nós sabemos do perigo que é quando se atrela o poder religioso ao poder político. Jesus passava para esclarecer. De que maneira ele fazia isso? Abrindo o entendimento das pessoas. Foi o que ele fez com a Samaritana, um exemplo clássico de uma pessoa que foi alterada na sua maneira de compreender a religião. Ele fez assim com muitas, muitas pessoas. Ele passou pela vida de muitas pessoas, libertando aquelas consciências que estavam acorrentadas. Sim, muitas vezes quando a religião não está comandada por alguém bem intencionado, pode sim causar opressões. Você sabe, pode ser que você já tenha vivido isso ou pode ser que você veja ao seu lado. A alienação religiosa é um processo perigosíssimo, o que nos retira da oportunidade de fazer aquilo que só nós podemos fazer por nós mesmos. A missão de Jesus, passando naquele tempo, libertando as consciências, continua hoje. Ela continua em nós. eu também estou aqui vivendo um processo de libertação o tempo todo. Quero ser um homem livre para que Deus tenha a oportunidade de ser quem ele é na minha vida. Para que eu também tenha a oportunidade de florescer naquilo que Deus criou em mim e para mim. A missão de Jesus era abrir os olhos das pessoas. É impressionante como o abrir os olhos é significativo dentro do evangelho. Nós temos alguns encontros de Jesus com pessoas que eram cegas, privadas de enxergar e a gente sabe que naquele momento que Jesus cura a cegueira física, ele abre também uma nova forma de enxergar naquela pessoa. O cego Bartimeu foi assim. Quando nós nos acostumamos com aquilo que nos escraviza, nós necessitamos de alguém que abra os nossos olhos, para que a gente possa identificar aquilo que nos escraviza, para que a gente possa se fortalecer, volto a dizer, ontem nós falávamos sobre isso, toda vez que nós dizemos sobre um esforço humano para superar um vício, uma prisão emocional, uma prisão afetiva, uma prisão religiosa, é a graça de Deus que está no antes de tudo. Senão nós ficamos acreditando que só o nosso esforço no salvo. Não. Santo Agostinho dizia que até para eu me sentir arrependido de um pecado, eu tenho que estar sobre o influxo da graça. A graça de Deus me antecipa em tudo. Então, quando eu tomo consciência de que eu estou sendo escravo de alguma coisa, ou que estou sendo escravo de alguma ideia, ou estou sendo escravo de alguma ideologia, ou de um vício, a minha religiosidade, que se transforma em espiritualidade, né? Quando bem vivida, ela abre os meus olhos para identificar onde é que eu estou preso. Quem é que está acorrentando a minha liberdade? Porque aquilo que Jesus profetiza sobre ele, ele nos entrega como missão também. Você também tem o direito. Por que está? Sob o influxo da graça? É um destino crístico da condição humana. Todo ser humano tem o destino crístico de viver exatamente isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode dizer isso todo santo dia. E às vezes nós erramos muito, porque até por um modelo cultural que nos foi passado e muitas vezes não questionado por nós, nós temos a mania de toda toda vez que nós vamos rezar, a gente volta os olhos para o céu, os braços para o céu, como se nós estivéssemos invocando uma divindade que está fora de nós. Não sei. Pode ser que isso faça sentido para você rezar olhando para o céu. A partir do que eu aprendi com Jesus, eu tenho um hábito diferente. Eu não acho que seja voltando para o céu que eu devo entrar em estado de oração. É me voltando para dentro, onde Deus habita. Lembra da palavra de Jesus para a samaritana? Vai chegar um momento que não vai ser ali, nem acolá, vai ser em si, em espírito e em verdade. Em outros momentos ele fala isso também. Quando quiser rezar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e entra dentro de você. Então, porque o batismo me faz participar de tudo que é de Jesus, porque eu herdei dele pelo meu batismo. Primeiro, os meus pais e meus padrinhos prometeram por mim. Depois, quando eu me tornei um homem consciente do que eu queria, eu mesmo fui diante do sacerdote, do bispo e disse, eu confirmo que eu quero continuar cristão. É a crisma. É o sacramento do crisma. quando eu confirmo diante da igreja que eu quero continuar cristão católico, porque aqui estamos falando de um sacramento católico, cristão católico, dentro da tradição católica, eu estou afirmando que eu quero continuar participando da herança que Jesus me deixou. Então, eu também posso dizer, o Espírito está sobre mim. Se você quiser, o Espírito Santo está dentro de mim. Volto a dizer, acho mais significativo você inspirar profundamente e dizer, vinde Espírito Santo, porque você está recrutando o Deus que está dentro de você, do que você olhar para o céu e dizer, vinde Espírito Santo. O olhar para cima é um simbólico que parece que nós estamos buscando fora aquilo que já está dentro de nós. Quando eu fui batizado e a minha vida cristã renova diariamente a minha pertença ao Cristo, que me deu o Espírito em Pentecostes. Então, quando eu invoco o Espírito, ele não está vindo de fora, ele está vindo de dentro, porque eu sou o sacrário onde Deus habita. E eu posso dizer como Jesus disse naquele dia na sinagoga, a passagem do livro do profeta Isaías. O Espírito está sobre mim, em mim, dentro de mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova, primeiramente, aos pobres. Claro, no contexto de Jesus, a pobreza mais urgente era a pobreza material. Naquele tempo e durante muito, muito tempo, nós só entendemos a pobreza que Jesus se referia à pobreza material. Agora, nós podemos dilatar um pouquinho. O Espírito Santo já agiu em nós. Nós já chegamos a novos entendimentos. Nós já reelaboramos o que nos foi passado, de maneira honesta. Ah, não é que nós modificamos a regra. Nós apenas vamos com o movimento do Espírito na igreja, entendendo que a pobreza a que Jesus se refere, não é somente a pobreza material. material. E, às vezes, você até se surpreende. O outro é pobre materialmente, mas ele te dá uma aula de vida espiritual. É. Anunciar a boa nova aos pobres naquele momento era muito urgente. Por quê? Porque havia uma diferença enorme entre ricos e pobres. Claro que hoje continua. os pobres eram rejeitados e eles não podiam nem participar da vida do templo. Eles não tinham dinheiro para comprar o cordeiro perfeito, para fazer o sacrifício no templo. Então, o pobre era muito excluído de tudo. Ontem nós falávamos sobre isso. No tempo de Jesus, a vida social e a vida religiosa eram a mesma coisa. A mesma coisa. Quem não tinha vida no templo, não tinha vida social. Quem não tinha vida social, não tinha vida no templo. Então, a pobreza a que Jesus se refere, sim, é a pobreza material e nós precisamos ficar muito atentos a esta dimensão evangélica. Eu não tenho como ser cristão e viver indiferente aos pobres que estão perto de mim. Ou aqueles pobres que estão ao meu alcance. Eu sempre tenho uma regra, minha gente. Há muita pobreza no mundo. Há. Mas há algumas que Deus nos permite enxergar. Sabe quando você passa no sinal de trânsito e você vê uma pessoa ali vendendo uma balinha e você vê uma vez e você vê duas e você percebe que aquela pessoa está desempregada, está passando por um momento difícil. Às vezes até no próprio constrangimento com que se aproxima do carro para nos oferecer alguma coisa. É uma pobreza que Deus lhe permitiu enxergar. Nós não podemos ver todas as pobrezas no mundo, mas há algumas Deus nos permite ver de perto. São elas que nós precisamos cuidar. Eu me comprometo. Toda vez que o meu coração arde, eu vi uma pobreza de perto. Eu senti que aquela me diz respeito. Eu posso até colaborar com projetos bonitos como existem aqui, a nossa disposição. Basta os amigos do bem, o médico sem fronteiras, que você pode dar uma contribuição e ajudar uma criança lá na África. Como a obra de Maria faz? Vocês me veem sempre viajando com a comunidade obra de Maria. Você sabe o que que me faz? O que que me faz estar tão perto da obra de Maria? Além de amar os fundadores, a Salomeu Gilberto e a comunidade? A obra de Maria é profundamente comprometida com a pobreza material das pessoas. Obras lindas em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, que nós ajudamos a manter com as peregrinações. Mas não é uma pobreza que eu enxergo. Eu posso até contribuir com o meu trabalho. Você pode até de repente fazer um depósito para o projeto Médicos Sem Fronteiras, que você acredita nele, ou então você já até peregrinou comigo e você ajudou, às vezes sem saber que estava ajudando, a fazer a manutenção de um projeto social lá na região mais pobre de Moçambique, que a comunidade obra de Maria cuida. Mas algumas pobrezas você vai ver. Às vezes, minha gente, é até um funcionário da gente que está passando por um período de doença. A gente sabe o quanto uma enfermidade desequilibra as contas de uma família. Aí é a hora da gente ajudar, da gente viver esta profecia que está no evangelho de hoje. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então, falamos da pobreza material, mas vamos falar da pobreza de espírito, que é a que mais está por aqui, por aí. Como nós estamos empobrecidos do ponto de vista humano. Como nós estamos carentes de valores, como nós estamos carentes de virtudes, de bons exemplos. Aí entra o nosso papel. Primeiramente, curando em nós a pobreza, né? Se eu sou um pobre do ponto de vista espiritual, eu preciso fazer o meu esforço para me curar. Da mesma forma como a pobreza material, o primeiro esforço, é de quem está vivendo. Eu preciso trabalhar. E aí, claro, vou ser ajudado por quem pode me abrir portas para eu ter um emprego, para que eu possa trabalhar com dignidade. Agora, a pobreza espiritual, eu preciso curar em mim. Eu não posso ser um homem pobre de espírito. Eu não posso ser uma pessoa, e é engraçado que pode contradizer a, parecer uma contradição com a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, mas nós não estamos falando desse espírito da vaidade, não, não. Pobreza de espírito, como nós entendemos lá em Minas Gerais, que é quando uma pessoa, ela não tem conteúdo, ela não tem o elã vital, é uma pessoa que pensa de forma rasa, que julga a tudo que vê com muita facilidade, que cede muito facilmente aos impulsos da ira. Não, estamos falando de uma, de um enriquecimento espiritual que vai deixar a nossa alma cada vez mais nobre. E quanto mais a gente fica, a gente alcança a nobreza de alma, mais humilde a gente se torna. Aí você alcança a grandeza de alma, mas ao mesmo tempo vive a bem-aventurança, que é a pobreza de espírito, mas não a pobreza de espírito que nós precisamos socorrer em nós e nos outros. Quando você identifica que nós estamos submersos numa onda de futilidade, de desamor, de ódio, não. A profecia de Jesus aplica-se também a mim, que preciso vencer diariamente a pobreza espiritual. Pobreza material? Sim, precisamos nos comprometer com os que materialmente precisam de nós, mas nós também precisamos ficar atentos àqueles que estão pobres do ponto de vista espiritual, que estão sem recursos, que estão desconhecendo a presença de Deus nelas. Eu tenho falado muito, você que me acompanha, que vai às nossas apresentações, às vezes, há um momento do nosso show que a gente fala muito sobre o tomar posse das grandezas que Deus deixou em nós. Deus me ungiu, é sobre isso que nós estamos falando hoje. A unção de Deus em mim, o Espírito Santo em mim me ungiu para que eu tenha forças de não ceder aos meus demônios, de não sucumbir aos meus problemas, de não permitir que os meus problemas se tornem maior que a minha coragem. O Espírito de Deus está sobre mim e quando eu anuncio isso ao outro, eu preciso anunciar também para mim. Não faz sentido. Imagina que eu vou perder a oportunidade de viver, tentar viver aquilo que eu recomendo a você. Um dia eu assumi como regra, eu só digo ao outro o que eu sei que preciso ouvir. Porque senão eu vou virar um papagaio que dita regras para os outros, mas não vive as regras que propõe. Não quero isso para mim, não. A boa nova que eu anuncio para você, ah, mas eu quero tomar posse dela diariamente. Eu quero me tornar um ser humano melhor. Eu quero vencer a minha pobreza espiritual. Eu quero enriquecer a minha vida espiritual. como? Lendo, me alimentando de coisas boas, fazendo o que São Paulo propôs lá na carta, quando ele fala, buscai as coisas do alto. São elas que nos alimentam espiritualmente. A oração diária, a participação no culto ou a participação na missa, você que é cristão ou você que tem uma outra religião, você também pode beber nas palavras de Jesus e entender isso. Riqueza espiritual é um bem que até mesmo os ateus precisam desfrutar. Claro, eles vão encontrar de outra forma, por meio de outros caminhos, mas todo ser humano precisa de espiritualidade. Alguns seres humanos não querem a religião, mas querem a espiritualidade. Eu tive a graça de encontrar espiritualidade na minha religião. Tem gente que não tem essa felicidade. Eu encontrei dentro do cristianismo, de maneira especial dentro do catolicismo, fez sentido para mim. Pode ser que você tenha encontrado em outro lugar, mas você precisa buscar as riquezas espirituais. saber por quê? São elas que nos mantêm de pé. Quando a vida fica difícil, é a espiritualidade que nos põe em pé. Então, nós já temos o dom. Eu só preciso acordá-lo. É igual quando você vem pedir bênção para mim. Claro que eu abençoo, mas sempre que eu posso eu dou a catequese. Não venha me pedir como se a bença que eu te dou fosse uma mágica que vem de fora para dentro. Não. O meu gesto sacramental está acordando em você a consciência de que você já é abençoada. Você já é abençoado. Não põe esse poder no outro, não. Aqui, ó. Palavra de Deus para nós. Evangelho. Tem muito líder religioso que gosta de fazer questão, de achar que tudo tem que passar por ele. Jesus não foi um líder assim, não. Jesus fazia de tudo para as pessoas assumirem a sua autonomia religiosa. Uma coisa é eu fazer por você o que é específico da minha vida religiosa. Eu sou padre ordenado. Então, eu presido a Eucaristia por você e para você. Mas você celebra comigo. Eu sou o presidente da celebração. Você celebra com a mesma intensidade que eu. Eu celebro com uma responsabilidade diferente da sua. Então, toma posse. Não fique achando que o outro é que vai te dar a benção. Não. Volta a dizer, você pode pedir a benção ao padre. Sim, não tem nenhum problema. Mas não se esqueça que ele não está fazendo um gesto mágico. ele está acordando a benção que já existe em você. E você mesma, todo santo dia, precisa fazer isso. Imagina não pedir a benção aos pais antes de sair de casa, lá em Minas? Saudade daquele tempo. Se entrava dez vezes em casa, se saísse dez vezes, dez vezes a gente dizia, benção pai, a benção mãe. E eles diziam, Deus o abençoe. Era uma forma que a gente tinha de exercer o sacerdócio de Cristo dentro de casa. Era uma forma que o meu pai tinha de ser padre na minha vida. Era uma forma que a minha mãe tinha de exercer o sacerdócio de Cristo na minha vida. Não de forma ordenada como eu, mas por vocação e consequência natural do batismo. Você sabia que no batismo você recebe um munos sacerdotal de Cristo? Isto é, você tem o poder de abençoar, de sagrar as realidades. Você retira do espaço profano e coloca na mesa do sagrado. Isso é consagrar, isso é sagrar, isso é abençoar. Todos os verbos que você tem o direito de conjugar. Então, Jesus pregava uma religiosidade que promovia a autonomia religiosa. Por quê? Porque ele sabia muito bem que o excesso de mediação pode sim promover e facilitar a corrupção. Se eu digo pra você que pra você chegar a Deus, você tem que necessariamente passar por mim, você passa a depender de mim. E se você está na infância religiosa, quando a gente acredita em tudo que o outro nos diz, quando a gente não questiona o que o outro nos diz, a gente acata. Mas é justo? Não. Eu vou fazer por você o que é específico da minha vocação de padre. Vou atender a sua confissão, vou te absolver em nome de Deus. Mas olha que lindo, você também tem o poder de perdoar as pessoas. Isso é tão importante quanto. O perdão que você concede a alguém repercute na sua vida espiritual. De nada adianta eu absorver os seus pecados se você também não se perdoa. Se você não sai para pedir perdão por aqueles que você, por aquelas, aquelas pessoas que você magoou, que inclusive levou você até o confessionário. Imagina que coisa fácil, eu absolvo você e tá tudo certo? Não. A consequência do perdão recebido é oferecido. Eu fui perdoado por Deus. O padre Fábio me absorveu. Então eu também vou absorver os que eu ofendi. Ou eu vou absorver os que me magoaram. Fazer uma, mandar uma mensagemzinha, olha, estava chateado com você, queria que você esquecesse, passou. não leve mais o peso que de repente aquele nosso desentendimento provocou em você. Isso é tomar posse da profecia de Isaías, que Jesus profetizou sobre ele e que nós precisamos profetizar diariamente sobre nós. Acredite no poder que Deus deixou em você. Não se esqueça do poder que você tem de absorver, de perdoar, de santificar. Sim, você não pode perder a oportunidade de dizer este trecho do profeta Isaías como uma verdade sua. Olá, o Espírito Santo está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Todo tipo de pobreza, seja material, seja espiritual. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Meu Deus, como isso é necessário nos dias de hoje? Quantas pessoas acorrentadas em relacionamentos tóxicos? Quantas pessoas acorrentadas em mentalidades diabólicas e religiosamente justificadas? Eu tenho falado muito, sempre que posso, sobre a cadeia de ódio que foi tomando conta da nossa sociedade, onde a gente começou a responder naturalmente ao ódio, sem questioná-lo. Então, recebi uma mensagem, aquilo me irritava, eu já, sem saber se aquilo era verdade ou não, eu já enviava para o meu grupo de WhatsApp para irritar aquelas pessoas também. E sobre o impulso daquela irritação, nós dizíamos coisas horrorosas, nós fazíamos inimizades. Opa! Você tem o poder de parar essa cadeia de ódio, como? Neutralizando o ódio quando ele chegar em você. Sabe quando chegar essas coisas desagradáveis, que chegam justamente com o poder de diabolizar a nossa vida? Bloqueia aquele mal. não compartilhe. Não compartilhe. Ontem nós falávamos isso também na live que não ficou salva. Você tem aqui, ó, o poder de digitar, de comentar. Cuidado com o que você comenta. Cuidado para o seu comentário não ser mais uma faísca na imensa fogueira de ódio que o mundo está mergulhado. O mundo está sendo vítima de muito ódio. O diabo, volta a dizer, como sempre gosto de dizer, nada de braçada numa sociedade de manada, como muitas vezes tem sido a nossa. Sem questionamento, sem reflexão. O diabo gosta da confusão. Todo show que a gente tem feito no Nordeste, eu tenho... Por que eu digo Nordeste? Por que a maioria dos shows em praça pública tem sido lá? E eu sempre digo, às vezes nós temos 40, 50 mil pessoas, eu vejo aquela multidão pacífica, a polícia militar não tendo nenhum problema, todo mundo ali feliz, cantando, você não vê ninguém embriagado. Aí eu falo, hoje o diabo não está nada feliz conosco. Por quê? Porque nós não estamos dando oportunidade para ele agir. Nós não estamos baixando a guarda. ele tenta com um, tenta com outro, não consegue. Por quê? O espírito que prevalece sobre nós é o de Isaías aqui, o da boa nova, o que nos faz buscar a salvação diária, invocar o espírito que está sobre mim. Imagina, se eu tenho a oportunidade de ficar calado, por que que eu vou ofender alguém com um comentário que eu escrevo? Se eu tenho a oportunidade de respeitar as escolhas que o outro fez, por que que eu vou lá, de forma desonesta, agressiva, comentar a vida do outro? Só se ele me pedir opinião, e ainda assim, com muita educação, o farei. Então, nós precisamos quebrar a cadeia do ódio entre nós. Não é fácil. Por que que não é fácil? Porque o movimento é reativo. Pode observar. O ódio, ele vai criando adeptos assim, com a nossa reação. Quando a gente troca a reação pela reflexão, você pensa antes de reagir. É justo eu corroborar o ódio que me foi oferecido? É simples. É como se você estivesse numa festa, e de repente passa um garçom, oferecendo um salgadinho, e fala assim, aceita um salgadinho estragado? E você? Sim, quero. Come aquele salgadinho estragado. É a mesma coisa quando o outro nos propõe o ódio, quando o outro nos propõe a fofoca, quando o outro nos propõe a agressão, quando o outro nos propõe o julgamento. por que que eu vou aceitar, nutrir em mim, um sentimento que, por natureza, está estragado? É estragado. Um sentimento que vai poluir os meus pensamentos, as minhas palavras, um pensamento, um alimento espiritual que vai intoxicar a minha vida espiritual, não faz sentido. Eu estou aqui, ó. O Senhor me enviou para anunciar a boa nova. E o primeiro que precisa desse anúncio sou eu. Não tem aquela música? a começar em mim. Quebra corações. É o meu. O primeiro a ser quebrado. O primeiro lugar a ser transformado por Deus não é o outro. Sou eu. e nós precisamos levar isso aos outros. Como? Por meio do nosso testemunho, minha gente. É a maneira mais convincente. Que você pode aqui ouvir minhas palavras e dizer, padre Fábio, fala umas coisas que fazem sentido. Mas se você vier viver comigo e perceber que eu não vivo no meu dia a dia, isso que eu estou falando para vocês, se eu não procuro ser uma pessoa melhor, se eu não procuro para pedir perdão quando eu erro, se eu não procuro para socorrer as pobrezas, seja espiritual, seja material, você não vai acreditar em mim. Muitas vezes os nossos filhos rejeitam a nossa religião é porque eles perceberam que ela não deu certo em nós. é a famosa hipocrisia. Quando o meu filho percebe que a minha religião não me tornou uma pessoa melhor, eu volto para casa impaciente, intolerante, falando mal de todo mundo, continuando a nutrir os meus vícios, o meu filho será o primeiro a rejeitar a religião que eu estou oferecendo. A primeira catequese não é a da palavra, é a do exemplo. É o exemplo. Como é que eu ofereço o cristianismo para o outro? Qual é a melhor propaganda que eu posso fazer do cristianismo? Sendo uma pessoa boa. O outro olha para nós e fala, nossa, como ele vive legal, que ser humano bacana. você lá no seu trabalho, você acha que é o seu discurso moralista que convence a sua coleguinha de trabalho que o cristianismo vale a pena? Não. Muitas vezes os nossos discursos moralistas excludentes, que parece que a gente é melhor que todo mundo, né? Ou como o diabo age em nós assim? O diabo nada de braçada no meio religioso vaidoso. O religioso vaidoso, ele é o pior de todos. Por quê? Porque ele se sente melhor que os outros. Ele se sente superior aos outros. Até a maneira como ele olha é de desprezo pelo outro. Como se o outro fosse uma criatura inferior. Não tem nada que nos condene mais ao inferno do que isso. A hipocrisia de se achar melhor que o outro. E com essas condenações públicas de internet, às vezes eu fico vendo, meu Deus, como as pessoas têm facilidade de condenar nas outras o que elas ainda não curaram nelas. Por que eu tenho tanta necessidade de gritar impropérios contra o racista, contra o homofóbico, contra isso, contra aquilo? E de alguma forma eu também fui racista no particular. e seria tão mais nobre eu dizer todos nós estamos aprendendo. O racismo é odioso. É um comportamento que nós não deveríamos permitir nunca, nem nas piadinhas que muitas vezes nós contamos entre nós. A homofobia é a mesma coisa. As pessoas morrem por causa de comentários preconceituosos. Então, quando eu, no alto da minha religiosidade, me sinto melhor que os outros, opa, pode ser que eu já não esteja mais sob o comando do Espírito Santo. Eu esteja sob o comando do demônio, que planta vaidade no coração da gente. Quando eu estou sob o influxo do Espírito Santo, eu fico humilde. Eu olho para o outro e não me sinto nem um centímetro melhor do que ele. Quando o Espírito Santo está realmente sobre mim, quando eu estou vivendo a profecia do profeta Isaías, que Jesus assumiu como dele e que nos deu como vocação, eu estou dizendo a mim mesmo. Eu não tenho o direito de me sentir melhor que ninguém. Quanto mais Deus cresce em mim, mais eu diminuo e fico humilde. Não é isso? Não é São Paulo que dizia isso? Eu diminuo o Senhor para que o Senhor cresça. Muitas vezes, a vaidade religiosa é o oposto. O diabo planta no nosso coração e faz parecer ser santo sentimentos perversos, de superioridade. aí eu fico aqui, observando o mundo e a tudo julgando. Ah, mas se eu abrisse os portões da minha vida, as pessoas iriam ver as minhas hipocrisias. Por isso que a vida em Deus, gente, vai nos sugerir o crescimento da simplicidade, da humildade e vai fazer justamente isso aqui, ó. Vai nos libertar das prisões. Uma das prisões que Deus precisa nos libertar é essa, de nós nos sentirmos melhor que alguém. A pessoa que tem dinheiro sentir-se melhor que a rica. O contrário também, às vezes, é verdadeiro. O pobre se sentir melhor porque ele é pobre e ele precisa disso, daquilo, e não quer buscar as suas oportunidades, não quer trabalhar, não quer viver. Ou então, a pessoa que se acomodou com as suas doenças e não quer tomar o remédio que cura. O vitimismo também, muitas vezes, está presente entre nós. É uma prisão. Inclusive, Jesus libertou muita gente desse vitimismo, da comodidade. Aí eu me acomodei aqui nos meus defeitos e eu adoro, porque todo mundo presta atenção em mim por causa deles. Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo problemático e todos os meus amigos me cercam de atenção, porque eu sou problemático. Precisamos ser libertados dessas cadeias também. Recorde-se, recorde-se do início desta live. Jesus quer a nossa autonomia espiritual. Eu tenho problemas? Tenho, mas eu não sou vítima. Você tem problemas? Tem, mas você não precisa viver na condição de vítima. Os outros não precisam nos carregar nas costas. Todos nós precisamos ter coragem de lidar com as nossas dificuldades. Faz par da vida. Você vem aqui, me ajuda, eu te ajudo, mas eu não tenho o direito de impor sobre você a responsabilidade dos meus problemas. Esta prisão é muito difícil de ser quebrada. Então, a gente precisa anunciar que nós somos o lugar da profecia e eu preciso quebrar em mim as cadeias. Os meus vícios são tantos vícios que me acorrentam, são tantos vícios que me amordaçam. vícios, toxinas, maconha, cocaína, álcool, cigarro, açúcar, não falávamos ontem. Todas as substâncias que nos entorpecem, pessoas. A Ana Beatriz Barbosa me falou, a nossa querida psiquiatra. Ela falou, padre Fábio, sabe qual é a droga que se equipara a cocaína em termos de dependência? Falei, qual? Pessoas. Tem gente viciada em outras pessoas. E aí sabe que aquela pessoa faz mal para ela e está ali, rendida. Jura mil vezes que vai romper com aquele relacionamento que faz só mal. Daqui a pouco está lá de novo. E proclamar a libertação não é fácil. Por quê? Exige comprometimento. Eu preciso me comprometer com a minha mudança. E às vezes eu preciso ir lá na vida do outro, que está ligada à minha vida, por isso eu posso fazer isso, e dizer, você não quer ajuda para sair disso? Você não quer uma ajuda terapêutica para vencer do seu vício? Gente, uma coisa que eu acho linda, que a gente precisa multiplicar no Brasil, são os grupos de AA, os alcoólicos anônimos. O meu pai foi recuperado do alcoólico, num grupo de AA. É a terapia mais simples que existe. É você reunir pessoas que têm o mesmo problema e colocá-las para falar. Como isso fortalece? O AA é, por natureza, cristão, porque oferece a mão a quem está perdido no álcool. E assim a gente vai. A gente falaria aqui a noite toda das muitas cadeias que nós vivemos. E olha que coisa linda, minha gente. Aos cegos, a recuperação da vista. Como é bom voltar a enxergar. Às vezes o sofrimento faz isso com a gente, ó. Foi uma venda nos nossos olhos. Vedou os nossos olhos. A gente parou de enxergar. Aí, de repente, o outro vem com sua palavra sábia, que a palavra tem um poder enorme de entrar aqui e esclarecer. A coisa mais poderosa que o ser humano tem é a palavra. Você não pode imaginar o poder que a sua palavra tem. A sua palavra traz paz ou ela é está la guerra. A sua palavra desperta um sorriso ou ela faz chorar. A sua palavra paralisa ou ela move. A sua palavra pode ser profética, porque ela pode acordar o outro. O outro, de repente, percebe que ele está amordaçado, os olhos vindados. Não está enxergando nada. E você vai lá com a sua palavra e esclarece. Não é isso que os terapeutas fazem na nossa vida? Um bom processo terapêutico é um processo que nos ajuda a enxergar. O bom terapeuta não é aquele que resolve os nossos problemas. Não. Se ele está resolvendo os nossos problemas, ele está criando dependência. Não é a autonomia espiritual que Jesus propôs. O bom terapeuta é aquele que nos encaminha para ver a situação, amplia o nosso horizonte de percepção e, a partir do horizonte ampliado, a gente constrói soluções. Reinterpreta pessoas, reinterpreta situações. Não é lindo isso? Você pensar, e que um amigo pode ser terapeuta? Às vezes é uma roda de amigos que nos cura. Uma boa música, uma boa conversa, e você sente que a sua alma está sendo nutrida, porque você precisa de vida espiritual. infelizmente nem sempre a gente consegue dentro da igreja. Às vezes você vai, você não conseguiu rezar, a missa foi barulhenta, você não entrou dentro de si. Nós padres, nós fazemos um esforço danado, mas às vezes a gente não tem as condições favoráveis. Às vezes a música não está muito boa, o som não está muito bom, às vezes as pessoas estão encaloradas, aquela igreja quente, tudo dificulta. A gente precisa fazer um esforço, quando eu saio de casa para buscar espiritualidade, eu sei que não será fácil encontrá-la, mesmo dentro da igreja. Mesmo nos lugares que estão preparados para a espiritualidade, nem sempre nós encontramos espiritualidade lá. Por quê? Porque a dispersão tomou conta de tudo. se nós não retornarmos ao cultivo da vida interior, do silêncio, da leitura, da oração, nós vamos morrer antes da hora. Vamos sucumbir. por isso que o evangelho de hoje é uma profecia que diz respeito a Jesus, mas diz respeito também a mim e a você por vocação. Não somos cristãos? Não participamos da vida de Cristo? Portanto, o que Jesus disse naquela sinagoga, naquele dia, diante da assembleia, você também pode dizer agora aí, em particular, o Espírito Santo está em mim e ele me ungiu. Sabe o que é unção? É colocar um selo de distinção. você é diferente dos outros. Como o rei quando é ungido, você deixou de ser aquela pessoa e passou a ser o rei. Quando você é ungido na pia batismal, você deixou de ser apenas um ser humano. Você passou a ser um cristão. Então, quando você foi ungido pelo olho santo, ali você recebeu a missão de anunciar a boa nova, de ter sempre consigo o Espírito Santo e de articular os poderes que Jesus te dá, que são poderes que te tornam humilde, servo de todos, viu? O poder no Evangelho não é para eu me servir dele, é para eu oferecer aos outros. o poder em Jesus é diferente do poder que está lá em Brasília, nos governos, quando muitas vezes o governante governa para os seus interesses. Não. O poder cristão só se justifica na experiência do serviço. Quanto mais poder eu tenho, mais serviço eu devo prestar. quanto mais dons Deus me deu, mais eu devo oferecer ao povo. É, não faço, não. Mas você aí, na particularidade agora, pode dizer. O Espírito Santo está sobre mim e ele me ungiu, ele me distinguiu dos outros para eu anunciar a boa nova. Libertar da prisão os cativos, fazer enxergar os que estão cegos, retirar, quebrar a cadeia da opressão. E aí você vai falar na sua oração tudo aquilo que a gente refletiu hoje. Opa! O ódio está batendo a porta. Está querendo que eu, o diabo está me fazendo uma proposta. O garçom está passando com os sentimentos estragados e nos oferecendo. quer uma fofoquinha aqui? Quer falar mal de alguém agora? Quer ser injusto? Escreva um comentário maldoso ali, comente a aparência de alguém, machuque aquela pessoa, humilhe, seja arrogante. O garçom está passando o tempo todo. e por vocação, eu, cristão, não posso aceitar. Não tem a oração de São Miguel Arcanjo, quando na oração a gente diz ao demônio, bebe tu mesmo o teu veneno. Não aceite ingerir os sentimentos que envenenam a sua alma. Não acate as palavras que intoxicam a sua mente. Não reproduza o mal que está tão presente no mundo de hoje. todo santo dia, acorde, invoque o Espírito Santo sobre você e permita que essa profecia tão linda do Evangelho de hoje se cumpra na sua vida. É isso, minha gente. Muito obrigado. Sempre uma alegria dividir este momento com vocês. tenho uma satisfação enorme de saber que a nossa palavra pode servir de apoio a tantas pessoas. E você sabe que por onde eu vou o que mais me alegra é ouvir isso. Padre, sobretudo a missa da pandemia, como o Senhor nos ajudou a passar por aquele momento. Eu digo, você se engana, vocês é que me ajudaram a passar por aquele momento. Volto a dizer, absolutamente nada do que eu digo a vocês eu também não preciso ouvir. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela companhia. Obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto